A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, Momento Luz, aqui na Rádio Transcendental, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21h, e esse programa é um programa apresentado por mim, Priscila Dietz, sou psicoterapeuta, terapeuta alquimista, terapeuta integrativa, com formação em diversas técnicas terapêuticas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, e aí a gente traz temas para a gente refletir, a nossa alquimia interior, a nossa autotransformação, o nosso bem-estar mental, emocional, como a gente equilibrar o nosso equilíbrio energético, como a gente manter o nosso padrão vibratório, porque é o que eu sempre converso com as pessoas que eu atendo, com os meus clientes, o mais difícil muitas vezes é a gente, às vezes a gente está no estado de equilíbrio emocional, de equilíbrio energético, com a vibração boa, com boa disposição, a gente acorda bem, mas o difícil é manter esse padrão, como a gente buscar técnicas e ferramentas para a gente conseguir manter o nosso estado mental, o nosso padrão vibratório, e isso é um dos maiores desafios do ser humano, manter esse padrão vibracional diante das dificuldades do dia a dia, uma pessoa que a gente conversa, que a gente acaba tendo um desentendimento, alguma outra pessoa que acaba nos magoando de alguma forma, como manter esse padrão vibratório, esse estado de bem-estar mental, físico, enfim, eu trabalho muito com a psicossomática, com práticas integrativas e complementar, então eu queria começar o programa de hoje falando um pouquinho das práticas integrativas, né gente, então as práticas integrativas e complementares, as PICs, elas entraram recentemente, na verdade já foi uma lei aprovada em 2006, mas uma série de práticas integrativas e complementares foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, então dentre elas tem a terapia com os florais, a acupuntura, a imposição de mãos e a meditação, que é o nosso tema de hoje. Então foram várias práticas que foram reconhecidas como práticas da medicina integrativa, medicina complementar, não é para substituir tratamento médico convencional, tá gente, são práticas para realmente fortalecer, trabalhar naquele campo mais emocional, mais vibracional que a medicina convencional não atua, né, então a própria homeopatia, a homeopatia, o tratamento com os florais, todas as práticas da medicina integrativa tem uma lista bem extensa de práticas que fazem parte desse bem-estar, né, dessa promoção da nossa saúde. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a meditação, que é uma das práticas que eu uso nos meus atendimentos terapêuticos, né, mais especificamente no atendimento do realinhamento energético, onde a gente trata, né, o... todo o seu campo vibracional, a gente faz um... primeiro um realinhamento, né, através da reflexologia, associando várias técnicas terapêuticas, holísticas, né, então a gente eu associo a reflexologia podal, associo também a gente fazer essa ativação dos pontos através dos pés e das mãos, né, que nós temos todos os pontos do sistema nervoso central nos pés e nas mãos, então a gente ativa essa energia através desses pontos. Depois nós fazemos uma parte com uma meditação ou mentalizações, né, e também eu associo com a aromoterapia, e também a gente faz um realinhamento com o pêndulo, né, a gente faz uma medição dos chakras com o pêndulo pra... pra verificar o realinhamento do seu campo energético. E no final, né, a gente faz um... uma meditação também. Então, assim, gente, o nosso tema de hoje falando da meditação, a gente vai falar um pouquinho como encontrar uma maneira de meditar, como encontrar uma forma de meditação, quais são as dicas, quais são os benefícios pra gente encontrar uma maneira própria de meditar e não necessariamente seguir alguma linha específica ou seguir alguma... a meditação, ela... ela tá crescendo, né, tanto ultimamente, né, na mídia e tudo mais, que você não precisa mais seguir uma linha religiosa pra você praticar a meditação, né, inclusive na psicologia, algumas técnicas da psicologia já estão usando a meditação, que seria, por exemplo, Mindfulness, que é uma técnica de você manter a atenção plena, manter a sua mente plena. Então, a gente vai falar um pouquinho da meditação hoje, também, eu sempre eu tô fazendo uma meditação no final do programa, né, então a gente vai fazer também uma meditação breve, rápida, uma meditação guiada no final do nosso programa, tá bom, gente? Então, falando, me apresentando mais um pouquinho, eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, eu atendo crianças, jovens, adolescentes, adultos, atendo no meu consultório aqui presencialmente em São Paulo e também atendo online pra todo o Brasil. Então, eu tenho a pós-graduação em desenvolvimento humano, com foco na psicossomática, também tenho a formação nas terapias integrativas e complementares e a gente vai trabalhando de uma maneira que a pessoa possa reencontrar o seu equilíbrio físico, emocional, mental, se estiver passando por uma situação de estresse, angústia, uma ansiedade, bloqueios, medos, ou simplesmente buscar um reencontro do seu propósito, um reencontro do seu equilíbrio emocional, manter a sua vibração, né, manter aquele dia a dia mais, com a energia mais positiva ou com os pensamentos mais positivos, tudo isso a gente consegue trabalhar, né, ferramentas do inconsciente que a gente vai trabalhando esse inconsciente, né, trazendo respostas pro inconsciente. Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu trabalho que é, eu fiz a formação na escola de alquimia, né, Joel Aleixo, aqui em São Paulo, e tem dentro dessa escola, tem várias ferramentas de tratamento, né, atendimento terapêutico. Uma das ferramentas que eu trabalho é o tarô alquímico, né, que, inclusive, no final do mês, vamos começar uma turma, né, pra quem quiser aprofundar um pouco mais no tarô alquímico, conhecer melhor essa ferramenta, e também fazer uma jornada de autoconhecimento. Então, eu tô chamando de jornada arquetípica, né, do tarô alquímico. Então, se você quiser saber mais informações, saber sobre as inscrições, envia uma mensagem pro WhatsApp 011 979699214. Então, 011 979699214. E também pra agendamento de consultas é esse mesmo WhatsApp. Também, se quiser saber mais informações sobre todas as técnicas que eu trabalho, todos os atendimentos terapêuticos, você encontra no site www.prisciladitz.blogspot.com. Prisciladitz é D, o sobrenome é Priscila Simples, né, sem um L só. E o sobrenome é D de dado, I de ilha, E de elefante, T de tatu e Z de zebra. E também, gente, tem o meu canal no YouTube, né, Prisciladitz, terapeuta, que eu posto, né, todos os programas de rádio, posto alguns vídeos também, e tem mais informações lá pra vocês acompanharem, tá bom? Tem o meu Instagram também e o meu Facebook. Então, vamos lá. Antes da gente começar o nosso programa sobre a meditação, eu sempre faço, no começo do primeiro bloco, eu faço uma reflexão com o nosso floral alquímico. Então, eu sorteio um floral alquímico da semana. Esse floral alquímico, gente, é um, também é uma parte do tratamento. Quem faz a terapia alquímica, é, a gente faz o sorteio com o floral, que é um floral que vem do seu inconsciente. Então, é uma informação que, às vezes, o seu inconsciente quer trazer uma reflexão, quer entrar em contato com o seu, com o seu momento presente, e o floral traz algumas revelações, algumas orientações pro seu momento, né, que a gente chama momento floral. Então, aqui, sempre no começo do programa, eu faço o momento floral, pra gente fazer uma reflexão com um floral. É um kit de 99, né, flores, 99 essências alquímicas do sistema, e no final do programa, eu faço a meditação luz, que é o nosso momento de finalizar o programa e fazer uma meditação juntos, tá bom? Então, vamos ao nosso floral da semana. Então, eu trouxe aqui o dente de leão. O dente de leão, gente, é um floral extremamente forte, né, um floral de terra. Então, ele tem todos os florais alquímicos, tem o equilíbrio dos quatro elementos. Então, tem florais que são mais terra, que é pra trazer mais realização, ou florais mais quentes, que é pra trazer mais energia, mais disposição, ou florais de água, que é pra trazer mais fluidez, mais, aquela adaptabilidade que a gente precisa em alguns momentos, ou também o floral de ar, que é pra trazer mais esclarecimento, mais criatividade. Então, assim, sempre que eu preparo uma fórmula, um tratamento, eu acabo equilibrando, né, os temperamentos. Na verdade, os quatro elementos tá muito relacionado ao quê? As quatro estações do ano, aos quatro elementos da natureza, aos quatro temperamentos da teoria hipocrática, do Hipócrates, né, aos quatro estações do ano, enfim, uma série de, os quatro pontos cardeais, a gente pode fazer uma série de analogias, que são as quatro forças que regem a natureza, né. Então, todo esse sistema é preparado pra gente trabalhar com esses quatro temperamentos, tá. Então, o dente de leão trabalha muito o elemento terra, que é uma vitamina, é um floral bastante vitamínico, trabalha principalmente a região umbilical, né, gente, a região gástrica. Tá ligado ao quê? A nossa alimentação, a nossa força, a nutrição, né. Então, o gástrico, ele não tá ligado somente à nutrição física, mas também à nossa nutrição energética, melhorando a nossa capacidade de absorver prana. Então, assim, tá muito ligado à meditação, né. Meditação é um processo terapêutico que faz com que a gente consiga ampliar o nosso poder de captar mais energia do ambiente, captar mais a energia dos alimentos, captar mais a energia de uma maneira geral, né, que algumas linhas chamam de prana, ou energia vital, ou energia cósmica, enfim, não importa a nomenclatura, importa é você nutrir o seu corpo, então, o floral dente de leão alquímico, ele ajuda a ampliar essa sua capacidade de absorver prana, tá. Então, ele recupera o corpo de traumas, de perdas de energia, porque, gente, a gente tá perdendo energia todos os dias, né. Então, no dia a dia, faz parte essa troca de energia com as nossas atividades do dia a dia, não tem jeito. A gente tem que tá repondo essa energia e vai fazendo esse ciclo diário. Então, é um floral também indicado para os que estão no meio do caminho e precisam de força e controle emocional para continuar lutando. Então, você vê, é um floral que traz uma base, né, traz uma estrutura, uma firmeza para a gente continuar lutando, para a gente continuar mantendo o nosso controle. É o que eu sempre falo, gente, o floral, ele não faz milagre, né. O floral, ele cria um, como se fosse um impulso para a gente mudar as nossas atitudes, mudar o nosso campo mental, mudar a nossa vibração. Ele aflora aquilo que a gente tem, mas a gente precisa mudar as nossas atitudes. Mas é o que eu sempre digo, você, a gente imagina, ó, quando a gente toma um banho, né, algumas, várias pessoas recomendam você tomar banho de alecrim, banho de manjericão, banho de, enfim, arruda. Então, quando você toma um banho, já te faz bem, né, faz bem para o seu campo vibracional. Imagina você tomar um floral preparado. E assim, gente, são mais de cinco anos que eu já trabalho com esse sistema e é um sistema bem diferenciado, tá. Tem pessoas que tomam, que já tomaram vários outros florais, não comparando, não menosprezando os outros florais. Não é isso, porque eu também tenho formação em outras linhas terapêuticas florais. Mas esse floral, eu trabalho especificamente com o sistema, eu aleixo, há mais de cinco anos, porque é um sistema muito completo, só para vocês terem ideia, são mais de 348 essências, né. Então, é uma, é um sistema muito amplo de tratamento e ele, a gente não trabalha só com florais, a gente trabalha também com os minerais, né. Então, é um sistema bem completo. Enfim, eu associo esse sistema a outras técnicas psicoterapêuticas, né, e aí a gente trata isso em atendimentos, tá bom. Então, só esclarecendo mais um pouquinho, os florais alquímicos, eles são medicamentos vivos, né, gente. Eles são orgânicos, são naturais, então eles preservam a energia vital da planta, né. Então, é como se você estivesse tomando essa energia para trazer esse movimento novamente para a sua essência. Eles também têm uma capacidade de, é como se estivesse criando uma proteção para você evitar futuras somatizações, porque a gente trabalha também com os minerais. Então, ele é também um fortalecimento, uma nutrição também para o nosso corpo e para a nossa mente, né. Ele traz equilíbrio e força, né, para a gente conseguir enfrentar melhor os desafios, repor aquele desgaste do dia a dia, repor aquele enfraquecimento mental, né, que às vezes a gente sente, uma aceleração de pensamento, alguns desequilíbrios que a gente sente, um cansaço, uma falta de ânimo. Então, ele traz o quê? Esse fortalecimento, essa vitamina, para a gente continuar enfrentando uma variedade de problemas e desafios que a gente enfrenta todos os dias, não é verdade? Então, gente, a gente trabalha também, eu trabalho também bastante na avaliação psicossomática. Então, os sintomas psicossomáticos, ou seja, tudo aquilo que você está sentindo no seu corpo, é muito importante para quê? Para a gente entender o que está acontecendo no nosso interior, né. Os florais alquímicos e astrológicos vão atuando nesses sintomas, na prevenção das doenças e mais que isso, gente, ele é um tratamento que ajuda a gente equilibrar até a nossa forma, o nosso metabolismo, né, a nossa forma de atuar no dia a dia, tá. Bom, então quem quiser saber mais, tem novamente o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214. Então, é para adultos, crianças, jovens, idosos, eu atendo casais, famílias, presencialmente e também online, tá bom? Então, vamos ao nosso tema de hoje, para que a gente comece a introduzir. Então, meditação, gente. Então, a meditação tem uma série de definições, né, um vasto conteúdo aí na internet, mas assim, a meditação a gente pode definir como uma prática na qual a pessoa acaba utilizando técnicas para focar a sua mente, para a gente manter a mente no estado de nossa mente, os nossos pensamentos, no estado de calma, né, no estado de clareza mental, no estado de controle. Então, meditação é manter a mente controlada. Então, assim, minha experiência pessoal em meditação, eu já fiz várias, já participei, já frequentei várias linhas de meditação, já participei da... tem uma linha que chama Arte de Bem-Viver, eu já frequentei cursos na Arte de Bem-Viver por algum tempo, alguns anos. Depois eu frequentei a Vidya Yoga, que também é uma escola de Yoga, mas também é uma escola principalmente de meditação também, que trabalha esses aspectos da meditação, da Yoga. Também já fiz cursos na Brahma Kumaris de Raja Yoga, por exemplo, que é uma outra linha de terapêutica da Yoga. Enfim, mas assim, a meditação, já estudei bastante sobre Mindfulness, que é a meditação plena, que já é uma técnica dentro da psicologia, para a gente manter a nossa mente em estado de atenção. Mas, não importa, como eu falei no começo, não importa a linha, não importa a meditação, a gente tem que desconstruir essa associação com linhas religiosas, né? Por quê? Porque a origem da meditação é muito antiga. Então, assim, muito antiga, vem lá das tradições mais antigas orientais, né? E, assim, é uma prática adotada por muito, ao longo de toda a existência da humanidade, por diversas linhas, né? Por diversas religiões, como o Budismo, até o próprio Cristianismo e outras religiões, que busca o quê? Busca elevar e alcançar a libertação da mente. Então, o objetivo principal, libertar a nossa mente. Libertar a nossa mente de quê? Das nossas amarras, né? Então, o termo meditação foi usado como uma palavra para traduzir práticas espirituais por muito tempo, práticas de iluminação, né? E aí a gente foi percebendo que esse termo, agora na modernidade, ele volta mesmo como uma prática, né? Da medicina integrativa e complementar, ok? Então, gente, uma coisa interessante para a gente conversar aqui um pouquinho, são os benefícios na meditação, né? Então, atualmente existem vários estudos comprovados que trazem, de fato, os benefícios que a meditação traz para o nosso campo físico, para o nosso campo mental. Ele traz uma sensação de calma, de tranquilidade, de leveza. Eu vou aqui citar alguns benefícios, né? Para o nosso bem-estar, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Mas existem diversos, tá, gente? Eu não vou conseguir esgotar esse tema num único programa, né? A gente vai falar mais vezes da meditação. Tem pessoas que conseguem fazer a meditação sozinha. Tem gente que já acha muito difícil, prefere a meditação guiada. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Porque, assim, tem gente que não consegue manter nem um minuto a mente nesse estado de calma. Tem pessoas que já conseguem por mais tempo. O que eu posso falar para vocês, gente, eu entendo a meditação como um momento de oração também, né? É um estado de você se conectar com a sua essência interior, Se conectar com a sua força interior, é um mergulho na sua própria essência. Eu diria que a meditação é um contato com o nosso inconsciente, né? É uma tentativa de acesso a esse inconsciente, a esse eu mais profundo. Assim como várias ferramentas levam a gente ao acesso ao nosso inconsciente, algumas ferramentas eu trabalho aqui em consultório, A meditação também é uma ferramenta. Eu prefiro levar para esse caminho, né? Que a meditação é mais uma ferramenta terapêutica de reequilíbrio da nossa essência. Tá bom? Então, o papel da meditação é ajudar o praticante a lidar com o seu estresse, né? Sem fugir dos seus momentos de dor, dos seus momentos de sofrimento, Mas conseguir uma compreensão desses momentos, conseguir uma compreensão do seu corpo, Da sua essência, da sua consciência, né, gente? Então, a gente vai falar mais profundamente no próximo bloco. Então, quem quiser saber mais, vou deixar novamente o meu celular, Que é o 011-979-69-9214. O meu blog é prisciladitz.blogspot.com E o meu Instagram é prisciladitz, priscila, com um L só, D de dado, I de ilha, E de elefante, T de tatu, Z de zebra, prisciladitz. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila, Dientes Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979-699214 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental Transcendental, a rádio que vai, onde você está. A Rádio Transcendental continua apresentando Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila, Dientes Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979-699214 Olá pessoal, estamos de volta no nosso segundo bloco aqui do nosso programa Momento Luz Momento Luz 25º programa Nosso 24º foi sobre propósito de vida Que já está lá no canal Meu canal, Priscila Dites Terapeuta Já foi passado na Rádio Transcendental E nós estamos agora no 25º programa Que estamos falando com o tema Meditação Então, para você que está ouvindo agora Você que está ouvindo a segunda parte do programa Eu sou a Priscila Dites Psicoterapeuta Terapeuta alquimista Terapeuta integrativa Com formação em várias práticas da medicina integrativa Atuo há mais de 20 anos nessa área Do autoconhecimento Do equilíbrio energético De tratamentos E há mais de 5 anos Mais especificamente com as ferramentas alquímicas Que eu fiz a formação da escola de alquimia Joel Aleixo E eu trabalho com várias ferramentas alquímicas Por exemplo Que fazem parte da medicina integrativa Fazem parte da medicina integrativa E complementar Reconhecida pelo Ministério da Saúde Então, como eu sempre digo Não é para substituir tratamento médico Mas são ferramentas de suporte à saúde Ferramentas de apoio à medicina complementar Então, florais, meditação Imposição de mãos Reiki O próprio Reiki também foi reconhecido Então, eu fiz Eu tenho uma série de ferramentas Para a gente trabalhar E eu criei Dentro dessas ferramentas Eu fui selecionando Aquelas abordagens terapêuticas Que eu percebia que mais surtiam efeito no tratamento Então, a minha experiência é empírica Então, a minha experiência é na prática Eu fui selecionando as ferramentas Que eu percebia que as pessoas realmente Sentiam a mudança na prática E são essas ferramentas que eu trabalho hoje Em consultório Nas pessoas que me procuram Então, se você quiser saber mais Sobre as minhas ferramentas de trabalho Sobre o meu trabalho terapêutico É só entrar em meu site www.prisciladitz.blogspot.com Ou enviar uma mensagem para o meu WhatsApp Que é o 011-979-69-9214 Então, estamos aqui na Rádio Transcendental Uma gratidão estar conversando com vocês Ter esse espaço Para a gente conversar Se você quiser enviar temas Se você quiser saber sobre um tema específico Aqui a gente faz um bate-papo É uma conversa Que, na verdade, eu trago aquilo que eu escuto muito em consultório Os estudos que eu continuo fazendo Que a gente não para de estudar Então, meditação é um tema Que, além de eu utilizar Na técnica do realinhamento energético Que eu utilizo em consultório É um tema que as pessoas me procuram bastante Então, as pessoas perguntam Nossa, Priscila Como que eu faço para meditar? Qual é a maneira que eu posso meditar? Quais são os benefícios da meditação? E é um pouquinho disso tudo Que a gente está falando hoje Então, continuando o nosso tema Vamos falar um pouquinho, por exemplo Um dos grandes benefícios da meditação Seria o quê? O estresse Diminuição do estresse Então, é um papel importante da nossa meditação A gente conseguir controlar esse nível de estresse Conseguir controlar a nossa aceleração mental A gente saiu também um estudo recente Mostrando que o Brasil hoje É um dos países que mais avançou Nos transtornos de ansiedade Então, realmente estamos precisando De ferramentas para controle dessa ansiedade Controle das fobias Controle dos transtornos compulsivos Tudo isso vem da onde? Tudo isso vem da aceleração mental Do descontrole mental Então, a meditação Então, a meditação leva a gente A conseguir controlar um momento de dor Conseguir se controlar num momento de sofrimento Algumas situações que a gente está vivendo Então, ajuda a equilibrar o nosso campo mental Para a gente passar por situações difíceis De uma forma mais consciente De uma forma mais equilibrada Então, assim, o estresse é a resposta Às exigências colocadas sobre o nosso corpo Então, assim, o estresse ele é Ele é o que? Uma consequência Ele é uma, digamos assim Ele é uma reação De algo que foi somatizado Quanto mais angustiado Quanto mais ansioso Quanto mais nervoso Mais a gente vai sentir as consequências fisiológicas Isso já é comprovado A gente tem vários estudos que mostram A comprovação do estresse No seu corpo físico Então, se a gente aprende a se sentir mais equilibrado Se sentir mais confortável Se a gente aprende a compreender a nossa dor Compreender o nosso momento de ansiedade Quando você começa a Eu costumo dizer muito em consultório Quando você começa a racionalizar O seu sofrimento Quando a gente começa a refletir Sobre aquilo que a gente está sentindo E isso começa a Esse sofrimento, essa dor Começa a se tornar diferente Começa a se tornar mais claro pra gente Digamos assim E aí a meditação ajuda você Primeiro manter o seu foco Manter a sua mente consciente Pra você conseguir compreender O que você está passando E esse, gente, é um ponto fundamental Porque às vezes as pessoas não compreendem Primeiro o que está acontecendo Muitas pessoas acabam se sentindo perdidas Se sentindo sem chão Se sentindo sem foco A maioria das pessoas Quando chegam no estado De sobrecarga emocional, mental E olha só, gente Eu atendo adolescentes Então não tem idade Pra sobrecarga mental Pro estresse Não tem idade A gente não pode avaliar O sofrimento do outro Através das nossas percepções Às vezes a pessoa está passando Por um estresse muito grande Porque o cachorro dela morreu Ou porque o gato morreu Ou uma outra pessoa está passando Um grande estresse Porque a mãe morreu E a gente vai comparar Essas duas situações? Não Cada situação é única Cada ser humano é único E o sentimento de cada um A estrutura mental, psíquica É única pra cada pessoa Por isso que cada um Vai lidar de uma forma E cada um vai tratar de uma forma É o que eu sempre falo em consultório Não tem uma fórmula padrão Não tem uma fórmula única Cada fórmula Cada atendimento terapêutico É único Não tem uma receita pronta Porque cada ser humano É único, né gente? Então A meditação ajuda a fazer o que? Acalmar a mente Pra que, por exemplo A gente está falando do estresse Pra que esse estresse possa Ir se desconectando Do seu campo mental E aí a pessoa passa a olhar pra ele E a perceber As reações Que esse estresse está causando Quais são as reações Qual é a postura reativa Que eu estou tendo Diante do meu momento de estresse E aí você consegue Começar a racionalizar E começar a tentar mudar A sua postura A sua atitude Um outro ponto Que a gente pode conversar Que é uma área Que está sendo muito utilizada Das grandes corporações Que é o fato da meditação Ajudar a gente A trabalhar com multitarefas Um ambiente muito tenso De muita cobrança Então as grandes organizações Grandes corporações do mundo Como a Google Enfim Grandes corporações Grandes empresas De ponta Estão usando muito A meditação Que seria o mindfulness Que é a mente focada A mente plena Pra Melhorar O nível de estresse E melhorar A capacidade Mental Das pessoas Que estão ali trabalhando Ampliar Essa habilidade De multitarefas Então tem pesquisas Por exemplo Da Universidade de Washington Que já Avaliou Os efeitos Da meditação Tem vários estudos Na internet Bastante estudos Científicos Realmente Que comprovam Essa ferramenta Então tem um estudo Por exemplo Que eles selecionaram Entre 12 A 15 pessoas E por exemplo No grupo A Foi submetido Ao treinamento De 8 semanas Com a meditação Mindfulness E o grupo B Aguardou um período De espera Isso da mesma empresa E depois participou Do mesmo treinamento De meditação De 8 semanas Já o grupo C Aplicou 8 semanas De treinamento De relaxamento Corporal Então assim Pra determinar O efeito Do treinamento De meditação Os pesquisadores Testaram Os participantes Os participantes Em habilidades Diversas De multitarefas Dentro do seu ambiente Ali do escritório E eles teriam que agir Como um novo funcionário E realizar as tarefas Além de conversar Também Interagir Entre os colegas De trabalho Então foram feitas Várias tarefas Enfim Eles foram Trabalhando isso Aumentando o nível De pressão Durante a pesquisa E aí os pesquisadores Observaram que O grupo A Que tinha se preparado Com o mindfulness Que treinou a meditação Permaneceu mais Nessas tarefas Estressantes Por mais tempo Então eles fizeram Menos interrupções Nas atividades Eles tiveram mais Mais controle Durante a atividade Durante o trabalho Estressante E aí eles relataram No final da pesquisa Que eles Estiveram Tiveram menos Emoções negativas Que eles Sentiram uma melhora Na sua memória Se sentiram bem Durante as atividades Então assim gente Tem vários estudos Estou citando aqui Um exemplo Muito superficial Para a gente ver Como a meditação Ou o mindfulness É uma ferramenta Que realmente Está entrando No mundo corporativo Justamente Para ajudar Para ajudar A equilibrar E ajudar A gente A ter Um rendimento Ou um aproveitamento Do nosso trabalho De uma maneira Que não desgaste O nosso campo emocional Não desequilibre O nosso campo físico E aí falando Falando de campo físico A imunidade Também melhora A imunidade Desculpa A meditação Também melhora A nossa imunidade Então tem alguns estudos Então tem alguns estudos Que mostram Alterações No cérebro E nas funções Imunológicas Produzidas Depois Da prática Da meditação Então vários estudos Mostram Como A prática Da meditação Melhorou A atividade Cerebral Então também Tem esses estudos Assim que ampliam Muito isso Que mostram Que a gente consegue Através do nosso Controle mental Da nossa Autorregulação Metabólica A gente consegue Aumentar Significativamente Os níveis de anticorpos Porque o que acontece Gente Qual é o raciocínio É o que eu sempre Converso com os meus clientes Quando você está Bem emocionalmente Quando você está Bem fisicamente Mentalmente Isso Ajuda você A se proteger Mais Tanto fisicamente Quanto energeticamente Então você Cria Uma barreira Maior Para os vírus E bactérias Então a gente está Sempre em contato Com vírus e bactérias Quanto mais equilibrado A gente tiver Mais a nossa Proteção Física Maior A nossa imunidade Física E a nossa imunidade Vibracional Também A nossa imunidade Energética Então a gente vai Ouvir falar Muito disso Da nossa imunidade Vibracional Sabe quando a gente Encontra com aquela Pessoa Uma pessoa que está Mais triste Mais carregada Como algumas pessoas Falam Uma pessoa que está Mais tensa E a gente se sente Parece que a gente Absorveu aquela energia Da pessoa Isso acontece Não é uma percepção A gente sente No físico Muitas vezes Às vezes a pessoa Está com dor de cabeça E você sente dor de cabeça Do lado Então olha só Como é Como a gente está Conseguindo compreender Cada vez mais Como que funciona Esse campo mental Como que funciona Esse inconsciente Coletivo De fato Tanto para as questões Físicas Como para as questões Materiais De saúde Questão mental Campo mental Então quando você Mantém o campo mental Equilibrado Numa organização Olha os benefícios Para os participantes Olha o benefício Para aquela empresa Então esses estudos Mostram isso Um outro ponto Interessante É a redução Da probabilidade De sintomas Relacionados À depressão Então tem vários estudos Aí saiu recentemente Várias notícias Mostrando Que já tem escolas Adotando a meditação Para os alunos Né Então É Em várias partes Do mundo Tá gente Então Vocês veem como A meditação Está saindo Do campo Da religiosidade Ou do campo Místico Mas realmente Está indo para o campo Já está No campo Da saúde mental Né Da saúde Do equilíbrio mental E isso Vai estar Crescendo Cada vez Mais Inclusive Para combater A depressão Né Então Mostra Estudos Mostram Que Pessoas Que praticam Mais a depressão Num programa Praticam Mais a meditação Num programa Estruturado Acaba Protegendo Né O seu desenvolvimento Né O seu desenvolvimento Psíquico E aí você Consegue Controlar Melhor O seu campo Emocional E assim Controla Melhor Sintomas Da depressão Também Tá gente E um outro ponto Também Que é bem Bem comum A gente Ouvir A melhoria Já na primeira Na Na primeira Sessão Por exemplo Eu escuto Muito Aqui na primeira Sessão De realinhamento Energético Que eu Aplico Algumas técnicas De meditação Também O realinhamento Gente É um atendimento Individual Tá Todas as minhas Terapias São atendimentos Individualizados Né Então Ajuda Muito A regular O que O sono Então A meditação Também melhora A qualidade Do sono Isso foi avaliado Por várias Universidades Ao longo Ao redor Do mundo Então Por exemplo A Universidade Da Califórnia Fez um estudo Com vários Adultos E constataram Realmente Resultados Significativos Esses adultos Praticaram A meditação Por algum tempo E eles sentiram Menos insônia Menos Fadiga Menos Cansaço Sentiram A melhora Nos sintomas Da depressão E a melhora Na qualidade Do sono Tá gente Uma outra Questão Que eu escuto Bastante Um outro Ponto Positivo É com o uso Dos florais Alquímicos Também Regula Bastante O sono Melhora Bastante A qualidade Do sono A profundidade Do nosso Sono Um outro Ponto Interessante Para a gente Falar É que A meditação Também Melhora A nossa Capacidade Cognitiva Melhora A nossa Capacidade De raciocínio Melhora Também O nosso Bom humor Mexe Até No nosso Humor Gente Sabe Assim Para a gente Sentir Quanto mais Bem estar A gente Sente Mais a gente Se sente Feliz Traz Mais Humor Mais satisfação Pessoal Mais alegria Isso também Foi registrado Em várias Pesquisas Que mais Atenção Plena Que é Atenção No caso Foco Concentração Ajuda A melhorar Sua Atenção Muitas Pessoas Relatam Que sente Melhor Até na Memória Depois que Começa A praticar Meditação Com A certa Regularidade Então Melhora Aquele Quando a gente Sente Pensamentos Vazios Ou Pensamentos Acelerado Pensamentos Negativos Com a Prática Da meditação A gente Consegue Controlar Melhor A Nossa Mente Para que A gente Controle O nível Do nosso Pensamento Né gente Então assim Melhora A nossa Distração Melhora A nossa Cria Melhora Assim O nosso Nível De distração Então assim A mente Inquieta Ela tem Uma capacidade Muito grande De dispersão Né De distração Então Quando a gente Está com a mente Focada Com a mente Com o autocontrole Da mente Realmente A gente consegue Controlar Esse nível De distração Né Controlar O nosso Nível De memória O nosso Nível De concentração De foco É E um outro Ponto aqui Que eu queria Trazer pra vocês Também Que já está Acabando É A questão Do próprio Bem-estar Psicológico Então assim Várias pesquisas Mostram também Que A gente consegue Sentir Um bem-estar Após a meditação Já logo Na primeira sessão Você consegue Eu atendo Pessoas aqui Que já Após o realinhamento Já sente um bem-estar Imediato Gente A gente já sente Um bem-estar Imediato Realmente De Sensação De mais Calma De mais Atenção De mais De mais Concentração Em si mesma Né Então qual que é o objetivo Da meditação É a gente realmente Promover um bem-estar Promover Um reequilíbrio Uma reconexão Com a nossa essência Então existem Várias práticas Pra gente Fazer essa reconexão Hoje a gente A gente está vendo Várias técnicas Que são Com nomes diferentes Mas que o objetivo É o mesmo É a gente encontrar Esse reequilíbrio Interior Né Então Tem várias técnicas Aí Não vou citar nomes Né Não precisa Mas são várias técnicas Que está trabalhando Da mesma forma Está trabalhando Com esse campo No nosso campo mental Com a nossa energia Do nosso inconsciente Com a nossa Com a nossa energia Vibracional Com o nosso campo vital Então quando a gente Trabalha a nossa mente Né Quando a gente Foca a nossa mente Num propósito A gente consegue Resultados Né A gente consegue Desenvolver os nossos Sentimentos Desenvolver Desenvolver sentimento De empatia De autocontrole De compaixão Isso é um exercício Né Gente Não é à toa Que Jesus Nos ensinou Que a meditação É um caminho Né Que o nosso corpo É o nosso templo Né Então eu uso Muitos ensinamentos Do mestre Jesus Né Grande mestre O maior terapeuta Dos terapeutas Que nós Nós tivemos Aí Nos últimos Dois mil anos Pelo menos Foi o maior Mestre Que nós tivemos Presente No planeta Terra Que trouxe Uma série De ensinamentos Maravilhosos E que se a gente Conseguir compreender A profundidade Dos ensinamentos Desse mestre Crístico Que foi Jesus A nossa vida Ela começa A ter um novo Significado Né Agora eu estou falando Do entendimento Da raiz Dos ensinamentos De Jesus Tá bom Então está acabando Nosso tempo Deixa eu Então A gente fazer A nossa meditação Tá Então vai ser Só alguns minutinhos Para a gente Fazer uma breve Prática Aqui de meditação Então vou pedir Para Você respirar Fundo Se você Puder Fechar os seus olhos Nesse momento Se não Mantenha sua mente Em estado de calma Respire Profundamente Respirando Nesse momento Você vai Mentalizando Uma luz azul Envolvendo Todo o seu campo mental Acalmando Seus pensamentos Se tiver dificuldade De mentalizar Essa luz Mentalize o céu Imagine Olhando Para um céu Muito azul Sinta a beleza A paz E a tranquilidade Desse céu Entrando E penetrando Todo o seu corpo Da cabeça Aos pés Nesse momento Sinta 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 essa tranquilidade E essa paz Interior Agradeça A sua mente Agradeça Ao seu espírito Mentalize Força E prosperidade E prosperidade E assim Agradecendo Neste momento Neste momento Desejo Uma semana De muita luz Muita paz Muito equilíbrio Quem quiser saber Quem quiser saber mais Sobre os processos De meditação Sobre as terapias Que eu atendo Eu deixo mais uma vez Os meus contatos Tem aqui abaixo Também os meus contatos Meu whatsapp É 011 97969 9214 Então gratidão Mais uma vez Por estarmos aqui E quem quiser saber mais Também tem o meu Instagram Onde eu posto Várias informações Então gratidão Luz Paz profunda E até o nosso Próximo programa Desejo as melhores Vibrações de amor De paz Que essa Vibração Esteja com vocês Durante toda a semana Até o nosso programa Um beijo grande No coração Até mais Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa E alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11 979 6992 14 235 14 16 17 20 16 Obrigado.